Márcia Fu continua desesperada, fica pistolada, mas a lavação de roupa suja foi babada. Eu vou te contar os principais pontos, tudo isso e muito mais, agora pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando pra mais um vídeo babado, recheado de muita informação, tudo que rolou nas últimas horas dentro e fora da Fazenda 15. Você vai ficar sabendo agora, tá? Porque tem babado rolando fora também. Hoje tem eliminação, o top 6 tá numa roça especial, os dois menos votados serão eliminados e a gente vai ter finalmente o top 4 dessa edição da Fazenda 15, onde a final vai ser nessa quinta-feira, dia 21 de dezembro. Carelli fazendo a gente cantar Merry Christmas and a Happy New Year com os peões. Podia ter sido mais cedo. Tá bom, e aí amanhã ainda tem festa, ou seja, tem muita coisa pra acontecer, o programa tá acabando e a treta continua rolando. Me disse, não é um elenco maravilhoso? E isso tem nome, nome e sobrenome, Marcia Fu, a própria que segue causando. Foi o nome da lavação de roupa suja? E é claro que eu vou te contar os detalhes e muito mais agora. Então já deixa o seu like, porque ele é super importante, ajuda demais o meu trabalho aqui na internet. Comenta o que você acha, quem você acha que vai vencer, o que você achou dessa lavação de roupa suja também, tá? Pra gente interagir, e não esquece que meio-dia eu vou estar ao vivo pra gente falar sobre essas histórias e muito mais. BBB 24 vem aí, pra você não perder nenhum lance, se inscreve. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, afinal de contas, os melhores resumos, a maior cobertura. É só por aqui, fechou? Então tá. Bom, aí ontem a Marcia tava o quê? Pistola com o lance da lavação de roupa suja ainda, né? E ela falou assim, ó, o que que eu fiz? Pocaria nenhuma! E a Raquel elogiando o Black? O que que eu fiz? Fã do Nego, que é amiga dele, que Jenny fez não sei o quê. O Black é uma peste, fez o que fez com o Lucas. Agora é santo só porque saiu? Eu, hein? E a Jack, tá, eu só sei que cada um vai ter com seus B.O.s. Acontece que a Lili e a Marcia também brigaram ontem, mas o motivo agora nem era mais a lavação de roupa suja, era um arroz queimado. De novo, arroz queimado sendo treta? Mas não, homem, já foi com a Nádia? Bom, o lance é o seguinte, segundo a Lili, a Marcia se intrometeu na hora de fazer ali o arroz, e ele acabou queimando. E a Lili, viu, Marcinha, da próxima vez me deixa que eu fazer do meu jeito. E a Marcia, ah, não, você não vai encher meu saco pra falar que eu atrapalhei seu arroz. E ela, não, mas tu atrapalhou? Foi lá ficar zucrinando no meu ouvido? Quando ninguém vai falar no meu ouvido, eu faço direitinho. E a Marcia, não vou aceitar, tá ligada? Tá bom? E a Lili, tá, Marcia, tá, ó, ó, com todo respeito, não vou ficar aturando tuas patadas, não. Se tivesse acreditado no arroz que tava fazendo, não ia ouvir. E a Marcia, ia, 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 e ela, ui, 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 queimou, queimou. Tudo isso por causa de um arroz. Eu não sabia que precisava de todo aí um approach pra fazer arroz. Eu achava que era só fazer, assim. Vocês conseguem fazer arroz com alguém falando no teu ouvido? Eu geralmente não queimo. Não sei. E você? Me conta aí, tá? Bom, aí a Jaque e a Marcia criticaram a Lili exatamente por conta de ela ter deixado o arroz queimar e ficar culpando as outras pessoas, tá? E também por ela fazer bagunça na cozinha. E a Jaque falou assim, ó, ontem ela deixou o Tomzão sozinha e tava pra lá e o arroz cru. E a Marcia, e a culpa é minha? Ah, vai a Amy. E a Jaque, eu falei pra ela, começa a fazer um trem, então termina. Ainda veio falar que não gosta de disparaçar comida? Hipocrisia. Vive deixando as latas abertas, banana e um monte de coisa. Ela começou a colocar a culpa em mim, eu comecei, e eu falei que comecei a fazer purê, comecei e terminei. Começa a fazer um trem, termina, minha filha. Começou a falar pro lado, já falei de volta. Ficou quietinha porque sabe que tá errada. E aí a Marcia disse que não adianta a Lili vir pro lado dela não, porque ela não tá, não tava a boca, ela tava de saco cheio e que a paciência dela tava lá na casa do caramba. Bom, só que a Marcia, ontem ainda de tarde, tava pistola com o lance da lavação, né? E detonou a Simeone, que detonou ela também durante a lavação e a gente já vai chegar lá. A Marcia chamou ela de vagabunda. Meu Deus. Foi assim, ó, e disse ainda que ela, né, por que que ela chamou de vagabunda? Porque a Simeone falou que a Marcia traiu a Jaque e a Nádia, né? Além disso, ela comentou que não sabia do voto do Tomzão e dos crias nela. Que é mentira, né? E a Marcia, aquela desgraçada, jogou ontem que eu te traí com a Nádia, nem entendi o que aquela peste falou de tanta raiva. E a Jaque, por isso que eu te perguntei, não te perguntei na raiva, só perguntei de boa. E a Marcia, desde quando o Lucas saiu e eu entro com você na casinha, você vai ver os vídeos. Que dia, em que dia que eu te traí, eu nunca te traí, aquela vaca. Aquela é uma vaca. E a Jaque falou que era por isso que ela perguntou, pra eu passar limpo, que não era pra ela ficar brava. E aí a Marcia falou que no dia que ela tava conversando com o Tomzão e o Tomzão tava lá com os meninos, que ela foi lá. E que em momento algum, ele falou que ia votar nela, Jaque. Marcia, fô, falta dois dias pra acabar, mulher. E ela, não comigo perto e você vai ver. Se tivesse falado comigo perto, eu teria te falado. Não sou cadela. Só falta falar que eu tava traindo vocês. FDP, malvada, ruim. Ela não pode ver ninguém se dando bem. Vagabunda. Isso que ela é, aquela peste. E a Jaque, eu perguntei numa boa, tu que ficou brava. E a Marcia contou que ficou brava porque aconteceu tudo de novo. Que a chovalhou, que a Alicia tava lá, que a Raquel ajudou. E ela, o que que eu fiz pra Raquel? A Marcia, inclusive, disse que não entendeu porque que a Raquel disse pra Jaque tomar cuidado com ela, já que ela nunca fez nada contra elas, tá? E a Marcia, pô, eu nunca falei mal da Raquel. Aí a Jaque, olha, disso aí eu não posso falar porque eu não sei de nada. E aí a Marcia, não, mas ela ficou, mandou tu tomar cuidado comigo. O que eu fiz contigo com o André? Aquela vaca daquela simione. Você pode ver quando eu tô com a Nádia que diz que dia que eu meti. Vai lá, pergunta pra Nádia. Que dia que eu falei de ti, do André? Aí a Jaque falou que só ficou meio assim porque ela falou, Ah, eu vou lá do cavalo. E tudo você falou, eu tava ouvindo. Não gostei, mas respeito. Ela falou, eu vi que você tava nervosa e por isso falei. Se quiser conversar, eu tô aberta. Esse lance do cavalo foi mais uma treta que elas tiveram ontem de manhã. Enfim, pelos mesmos assuntos, tá? A Marcia ainda disse que se ela fosse uma canalha, teria deixado a Jaque ir embora porque pra ela seria a melhor coisa. E ela, concorda ou não concorda? E a Jaque, o que foi feito, foi feito. Eu ia conversar com você de boa. Eu fui lá nas minicabras pra te ajudar. E vou ser sincera. Se você fez algo pra se livrar da roça... Só que a Marcia negou, tá? Ela disse que não fez nada pra se livrar da roça e pra prejudicar a Jaque e o André. E ela, muito feio você ter desconfiado de mim de novo. E a Jaque, olha, se você fez, eu só perguntei porque eu queria ouvir de ti. Eles acham que você é isso e aquilo e você não falou. Eu acordei, te tratei super bem, achei que tinha morrido o assunto. Quando tu foi pro cavalo, começou a falar um monte de coisa e até que no dia que eu cheguei e falei. Aí eu falei, nossa, a Marcia tá fazendo umas coisas que eu não tô reconhecendo. Ficava andando indireta a essa altura do campeonato, é o ó. E aí a Marcia disse que ficou chateada, que falou pra ela escutar sim, que se quisesse sacanear ela, a Jaque já tinha sacaneado desde o primeiro dia. Só que a Jaque disse que não achou essa atitude da indireta legal. Que ela não gostou porque o assunto já tinha morrido. E aí ela ficou puxando o assunto na hora do trato do cavalo. Bom, a Marcia ainda falou que tava muito chateada por a Jaque estar duvidando dela, tá? E aí a Jaque falou que só fez uma pergunta. Por que a Simeone tinha jogado o lance na roda? Que era só isso. E aí a Jaque disse que independente de qualquer coisa, o que elas viveram ali não vai mudar. Que ela perguntou porque queria ouvir dela. E porque elas têm essa amizade. E aí a Marcia fala, a única coisa que eu fiz quando o Tomzão tava ali fora, que eu te falei no sofá, é que eles estavam falando em quem iria colocar na roça. Eles falaram que iam colocar a Nádia e eu falei que você não puxava o Yuri. Só isso que eu falei. Isso eu te traí? Não é. Porque você sabe que não ia puxar ele. E a Jaque, sim, eu ia puxar o Shai. Mas na hora eu decidi puxar ele. Só que a gente sabe que a história não é essa, né? A Marcia disse, inclusive, que já tinha contado sobre a conversa com o Tomzão pra Jaque, né? Que ela se espantou também com a postura do Lucas da dinâmica. E aí a Jaque falou, se tivesse feito alguma coisa, você, né, ia entender. E a Marcia, não, mas eu não falei nada do Lucas. Não falei mal do Lucas. Eu não tô entendendo porque que ele foi falar. E a Jaque deu pra ler pouco. Ele falou, toma cuidado. E a Marcia, tá, mas eu não fiz nada. E a Jaque, toma cuidado com o que, gente? Tá acabando o jogo. Por isso que eu te perguntei. Se tivesse feito alguma coisa, eu queria ouvir de você. E aí elas ficam nesse loop, falando sobre essa história toda, né? A lavação de roupa suja, ela foi muito centralizada realmente na Marcia Fu, tá? As pessoas esplanaram ela com muita força e é por isso que ela ficou tão desestabilizada, tá? A treta principal foi da Marcia e da Simeone, que rendeu uma enxurrada de ofensas depois do VT da fofoca envolvendo o Radamessa. E a Marcia falou assim, ó. Ela falou comigo que eu tinha que dar respeito ao meu filho, que inclusive meu amigo tinha comentado com ela que eu ia até o chão e isso não era respeito com o meu filho e que era pra eu tomar cuidado porque ele tinha dito pra ela. Você lembra? E a Simeone, minha gente. Simeone sendo Simeone, né? Ela disse assim, ó. Eu não pedi a Deus pra te dar de bandeja hoje, não. Eu pedi pro capeta. Você é o ser humano mais mau caráter, falso, nojento, dissimulado, que eu já conheci nos meus 38 anos de vida. Você quis deixar o Radamessa dentro do jogo preocupado com o que a esposa dele pudesse estar pensando aqui fora. E a Marcia, nada disso, você é uma ridícula. E aí a Simeone não parou, tá? Você é um lixo, você é mentirosa, você é cobra, você é traíra, traiu a Nádia, traiu a Jaque, traiu a mim e traiu a todas as pessoas. E aí quando ela fala a Jaque, a Jaque, olha, fala assim, ó. Traiu a... Traiu a... Esse é o momento. E a Marcia, você deixa de ser boba, você falou isso, eu vou te mostrar. E a Simeone, com tanta mulher bonita na casa, eu vou falar de você, toma vergonha. Você é lixo, baixa, traíra, podre, mau caráter, traidora, falsa, mentirosa, lixo, imunda. E a Marcia, vai à merda! Vai ao teu lugarzinho de quinta, vai sentar no banco de reservas. Eita! Só que isso não foi suficiente, tá? Porque a Simeone e o Black estavam revoltadíssimos com os cortes da edição da Dinâmica. Eles queriam, de certo, que passassem as seis horas, né? O Radamés também ficou magoado porque em um dos momentos dele rebatendo a Marcia não foi ao ar. Ele disse assim, ó, tô passando aqui só pra me posicionar a respeito da Dinâmica que aconteceu ontem e tá passando hoje. Ontem ficamos mais de cinco horas fazendo a lavação de roupa suja. Eu sei que não dá pra passar tudo e que algumas falas estão sendo cortadas, mas a minha nem foi colocada. Não entendi o porquê e fiquei bem triste com isso, de verdade, porque fui lá, me posicionei e me defendi sobre um embate meu com a Marcia, que defendo que amigos têm que ser leais uns com os outros. Não foi nada ao ar da minha fala. Ai, Radamés, de boa, assim, ó, de sincerão, assim, de amigo pra amigo. Ninguém se importa. Sério mesmo. Bom, aí lá na lavação de roupa suja ainda, a Alicia se recusou a trocar de caixinha com a Marcia, tá? Mas ela não tinha permissão. E aí a Marcia falou, eu escolho e quero trocar, não é você, toma e me dá essa. Aí a Raquel ainda disse, você falou pro seu melhor amigo aqui que não precisava ser leal a ele. E a Alicia falou mesmo. E a Marcia, e daí se eu não precisava? E a Alicia, a Marcia debocha da dor dos outros e você no melhor momento dá uma facada, no melhor momento é falsidade, não é engraçado. O povo ri, eu vou rir junto, mas você não liga pra ninguém. E aí é que a Marcia fala, se eu menti, se eu omitisse, se blefei, tudo isso vale no jogo porque eu estou aqui dentro até hoje. E a Raquel, que preço, hein? E a Marcia, eu sei que você está aí, sim, Raquel, como você disse, eu jamais te menosprezei. E aí a Raquel falou que menosprezou a Simeone, falando volta pro seu canto, que menosprezou a Alicia e que ela menospreza assim as pessoas, tá? A Marcia ainda disse assim, ó, falei pra ela voltar porque ela falou que podia processar se ela quisesse. Eu não estaria aqui se não tivesse acertado muito. Bom, mas a Simeone, como eu te disse, soltou esse caminhão de ofensas contra a Marcia na dinâmica, tá? Chamou de tudo e muito mais, como eu te contei. Esse lance da Marcia foi o principal embate, mas teve também a Nádia brigando com a Alicia, mas falando das mesmas coisas que a gente já sabe. Teve também a Jaque e a Kali se entendendo, a Jaque falou que queria ter abraçado a Kali antes dela ir embora, né? E que amava ela, esse tipo de coisa. E aí, quando a Simeone e a Marcia brigam, a Simeone chega e fala pra Marcia, velha traidora, demônio! E aí que a Marcia grita, vai pro banco de reservas. E a Simeone, onde eu quiser, eu sento, velha traidora. Peste ruim! Gente! E aí a Raca disse assim, mais cedo ou mais tarde, vocês vão sentar no banquinho de reserva, não diminua a gente. E a Marcia, dá licença que eu não tô falando com vocês, não. Então assim, tudo aquilo que a gente falou nos últimos dias foi exatamente aquilo que aconteceu e aquilo que passou na edição, tá? É claro que ia ter muita gente reclamando que as falas foram cortadas, porque todos eles se acham os mais importantes. A realidade é que ninguém se importa muito, são 22 participantes, tá? O Laranjinha também falou um pouco da trajetória dele, ele tava super quieto, bem, bem de boa mesmo. Ah, a Natália falou, mas ninguém nem lembra dela, não se importa, o Yuri, a gente também não se importa muito. Esses foram os principais embates, tá? O Black assumiu mais uma vez que errou com o Lucas, pediu desculpas por isso e ficou tudo bem. Basicamente, o que eles já falaram nas entrevistas do Faro, no Selfie, foi basicamente a mesma coisa, tirando aí esse ponto alto da Marcia Fu, que levou a dinâmica nas costas. Babado, né? Bom, eu vou estar de olho, vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei, me deixa seu like, ele é super importante, ajuda demais, tá? Eu volto ao vivo meio-dia pra gente combinar, conversar e falar sobre como andam os mutirões, as votações, as enquetes e muito mais. Te espero, tá? Até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.